Estamos nos aproximando do final da primeira marca, que é a modelagem conceitual. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp. A gente vem traçando um trajeto de modelagem conceitual, esse é o quarto vídeo. E nesse quarto vídeo eu vou falar sobre R estendido e herança. É claro que eu recomendo que você assista os vídeos antes desse, para você entender o contexto do que eu vou falar aqui. Então, nós estávamos até agora falando sobre o modelo Entidade Relacionamento. A gente viu a Entidade Relacionamento como uma ferramenta de modelagem. A gente aprendeu a fazer tanto as entidades quanto as relações. Só que o modelo original proposto por Peter Shein em 76, ele não previa a ideia de generalização e especialização. Que é uma coisa que a gente está acostumado, por exemplo, na orientação a objeto, para quem conhece a orientação a objeto. É por isso que foi, então, proposto o Entidade Relacionamento estendido, que acrescenta esses recursos de especialização e generalização. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. O recurso de especialização e generalização no Entidade Relacionamento estendido, ele é representado por esse triângulo. Então, você tem embaixo as entidades especializadas e em cima a entidade genérica. Tá certo? E, então, quais são as características? Por exemplo, pessoa é uma entidade genérica. Ela define três atributos ali, né? Que é o código, o nome e o telefone. Tá? Então, isso é uma entidade. Quando eu digo que funcionário é uma especialização de pessoa, dá para entender que todo funcionário é uma pessoa. Isso é uma das coisas, tá certo? E que o funcionário, ele, além dos atributos já definidos por pessoa, que é código, nome e telefone, ele também tem data de admissão e função, tá? A mesma coisa vale para associado. Todo associado, por exemplo, de uma biblioteca. Então, vamos pensar que aconteça uma biblioteca. Então, eu tenho um funcionário da biblioteca, eu tenho um associado da biblioteca. Todo associado é uma pessoa e acrescenta, além daqueles três lá de cima, o atributo data de associação. Aqui você está vendo um jogo com a chave também. Você está vendo que código aqui é a chave primária. Mas tem uma questão aí que se uma pessoa puder ser um funcionário e um associado, como é que eu vou diferenciar os dois, né? Então, eu acrescento mais um elemento na chave para poder diferenciar, né? A data de admissão, se for funcionário, e a data de associação, se for associado, tá? Na chave de identificação. Aqui eu tenho um exemplo de mídia, né? Toda mídia tem um código, um título, um ano e uma categoria, né? E livro é uma especialização, então tem todos os atributos lá de cima, mais ISBN e autor. DVD é uma mídia e tem diretor e produtor. Nesse caso, eu não preciso acrescentar nada na chave primária, porque uma coisa não pode ser ao mesmo tempo livro e DVD. É ao contrário do anterior, concorda? Então, basta a chave primária código mesmo que está lá em cima. Ah, o modelo de entidade de relacionamento, ele tem algumas características para especificar como acontece essa herança. Por exemplo, ele está dizendo aqui para mim que pessoas que são funcionários também podem ser associadas. Foi o que eu tinha comentado no anterior. Existe uma forma de eu representar isso no modelo, é usar o C de compartilhada. Compartilhada quer dizer que pode ter entidades compartilhadas nos herdeiros. Então, uma pessoa pode ser funcionário e também associado, tá? Quando eu digo que ela é exclusiva, significa que se eu sou livro, eu não sou DVD, e se eu sou DVD, eu não sou livro, tá? Então, é uma herança exclusiva. Eu não posso ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu uso um X no lugar do C, tá? Agora, existe o que a gente chama de herança total e herança parcial. O que é uma herança, uma especialização total? Significa que toda pessoa que está representada no meu modelo, ou é um funcionário, ou é um associado. Eu não vou poder representar a pessoa genericamente neste meu modelo, tá? Já quando eu digo que ela é parcial, significa que eu posso ter livros, eu posso ter DVDs, e eu posso ter outras mídias que não vão ser especializadas. Elas vão estar na classe mais geral, não vai estar numa classe específica. Aí, eu posso combinar essas características. Por exemplo, nesse caso, eu posso dizer que essa herança é compartilhada e total. Compartilhada porque eu posso ser funcionário e associado ao mesmo tempo, e total porque todo mundo é funcionário ou é associado. Ela pode ser exclusiva e parcial. Por exemplo, exclusiva dizendo que eu sou livro ou eu sou DVD, e parcial dizendo que eu também poderia ser mídia e genericamente. Na verdade, todos, o compartilhado e o exclusivo, pode se combinar com o total e o parcial. Então, eu posso ter exclusivo, total, exclusivo, parcial. Compartilhado, total, compartilhado, parcial. Como é que a herança aparece na orientação objeto? Então, na orientação objeto, eu tenho uma superclasse, que é a classe genérica. Por exemplo, pessoa, e tem os atributos da superclasse. E eu tenho as classes herdeiras, por exemplo, funcionário e associado. E a lógica é a mesma que a gente viu lá no Entidade Relacionamento. O funcionário, todo funcionário é uma pessoa e acrescenta os atributos, admissão e função aos atributos que ele herdou da superclasse. A mesma coisa o associado. Todo associado, ele é uma pessoa e acrescenta atributos aos da superclasse. Tá certo? Então, eu queria fazer uma comparação aqui agora. Então, pessoa, Entidade Relacionamento à direita e pessoa, Entidade Relacionamento à esquerda. Tá certo? Ou, orientação objeto à esquerda. E aí, uma pergunta que eu queria fazer é essas características compartilhadas e total, eu consigo representar na orientação objeto? Vamos pensar comigo. É... Total, eu consigo como? Para e pensa aí. Pensou? Na verdade, eu consigo representar uma herança total se eu disser que a classe de cima, a classe pessoa, ela é uma classe abstrata. Por que que aí, nesse caso, eu consigo representar total? Porque, sendo a classe abstrata, né? Você não pode ter instância de pessoa. Você só vai poder ter instância de funcionário ou instância de associado. Mas a ideia do compartilhado, não há uma forma de eu representar isso em orientação ao objeto. Ou seja, que alguém pode ser instância dos dois lados. E eu nem sei se existe alguma linguagem, por exemplo, que suporte isso num modelo orientado ao objeto. Então, não existe essa possibilidade de representação. Vamos pensar aqui na mídia, né? Então, a mesma ideia, né? A classe superior tem os atributos genéricos, né? Código, título, único categoria. E eu tenho os dois herdeiros, livro e DVD, que herdam os atributos da superclasse e acrescentam os seus próprios atributos. Note que aqui eu não estou preocupado com chave, né? Porque o modelo orientado ao objeto não tem chave. Agora, vamos pensar a ideia de exclusivo e parcial, né? Então, eu estou comparando a entidade de relacionamento de um lado com a orientação ao objeto do outro, tá? Quando eu digo que ele é parcial, se eu não definir a classe mídia como abstrata, ele é naturalmente parcial, porque eu posso instanciar objetos na classe mídia, além de instanciar nas subclasses, tá certo? Exclusivo é o tradicional da orientação ao objeto. Então, na verdade, um objeto vai pertencer a uma classe e ele não pertence a outra, tá certo? Então, isso é o natural. Naturalmente, ele é exclusivo no modelo. Aqui, eu estou trazendo para vocês um desenho, né? Do modelo entidade de relacionamento do Peter Shen, né? Para concluir aqui, naquele tempo, vocês estão vendo aqui que ainda não tinha a representação estendida, então, você não está vendo herança aí, né? Em 76, tá? E a aplicação do trajeto, mapas de trajeto, tal como no vídeo anterior, eu vou fazer num vídeo independente, onde eu vou trabalhar só com isso aqui. Ah, ali está um spoiler que seria a solução, né? E eu queria trazer para vocês aqui um exercício. Na verdade, esse exercício deveria começar no vídeo anterior e concluir nesse, mas eu vou mostrar todo ele aqui porque eu esqueci de mostrar no vídeo anterior. Então, deixa eu puxar o começo dele, que está nas slides anteriores. Então, esse é um exercício para vocês entregarem, tá? E esse exercício diz assim, olha, isso começou no vídeo passado, né? Onde eu apresento uma indústria farmacêutica que quer desenvolver um banco de dados para registrar medicamentos e vírus tratados por esse medicamento. Então, eu peço para elaborar um modelo conceitual conforme o que eu estou detalhando a seguir, né? Então, isso aqui eu já tinha mostrado no último vídeo, já foi um exercício no último vídeo, né? Que tem que ser armazenado nome científico popular, medicamentos devem ser armazenados o nome de venda e composto ativo. A parte 2, eu quero que você trabalhe com os relacionamentos. Então, por exemplo, considere que um dado medicamento pode tratar vários vírus e que um vírus pode ser tratado por vários medicamentos, tá certo? E, além disso, tem a letra B. O banco de dados tem que armazenar informações sobre o tipo de paciente infectado por um vírus e se esse tipo pode ser tratado com os respectivos medicamentos. O que eu estou chamando de tipo de paciente é criança, adulto, idoso. E cada tipo vai ter uma dosagem recomendada para combinação paciente-medicamento, tá certo? Por último, tem a parte 3, que envolve a parte de herança, tá? E na parte herança, tem os vírus podem ser classificados em diversas categorias. A categoria retrovírus é tratada por coquetéis de medicamentos. Um coquetel é composto por vários medicamentos, cada um em uma concentração específica, tá? Os tratamentos de retrovírus bariazados em coquetel também tem que especificar dosagens específicas do tipo de paciente. Aí você vai tentar fazer dois cenários diferentes alternativos. Somente retrovírus são tratados por coquetéis ou retrovírus só são tratados por coquetéis. Então eu queria que vocês tentassem pensar nesses dois cenários, tá certo? Ok. Então é isso. Aqui eu acho que tem um spoiler, talvez, não sei. E aqui está um modelo entidade relacionamento do táxi, né? Que é um do Giovanni Cairi Magalhães que a gente vai depois explorar mais pra frente. Ele foi professor de banco de dados da Unicamp e que é uma homenagem a um modelo. Ele agora já faleceu, né? Mas esse é uma homenagem a um modelo que ele usava em sala de aula pra gente estudar. Eu fui aluno dele. Aqui estão as referências e agradecimentos aí, tá? Essa é a minha página pra quem quiser mais informações. E a licença. E a licença. A licença. Obrigado.